O canil da Guarda Civil Metropolitana fez mais uma apreensão de drogas aqui em Ribeirão. O entorpecente estava escondido em uma mata no bairro Ipiranga. Bom, não tem jeito, né? Pagliano, mas como é que o cão consegue localizar com tantos odores na mata? É impressionante, isso aí é treinamento, é profissionalismo. E você vê que o cachorro vai de um lado, de outro, até que ele consegue encontrar. É o segundo caso em dois dias, né? A gente tem uma reportagem do Gustavo Batista, põe no ar. A Guarda Civil Metropolitana foi até a região de Mata, na Avenida Rio Pardo, no Ipiranga, verificar a denúncia de uma moradora do bairro que identificou uma movimentação suspeita no local. Foi usado o cão Fenrir para vistoriar a área. O lugar é conhecido por ser frequentado por usuários de drogas e não demora muito para o cachorro encontrar algo suspeito. O GCM abre o buraco e localiza um tambor. Nele são encontrados cocaína, maconha e embalagens para as drogas. Tudo foi apresentado na central de polícia judiciária. Neste local foi encontrado um tambor com uma grande quantidade de entorpecentes, sendo um quilo de cocaína, três tijolos de maconha, treze tijolinhos menores de maconha também, 194 parangas de maconha, 54 colombinhas, 54 pinos de cocaína prontos para venda, 6 mil pinos para a embalagem, para que fosse embalada essa coca que ali estava, e também o pacote de uma droga mais cristalina, dito esta para a confecção da droga êxtase. É o segundo caso deste tipo em dois dias na cidade. No domingo, o cão Fenrir também achou drogas, só que em outra mata, próximo à Avenida Bandeirantes, na Vila Amélia. A suspeita aqui surgiu após um homem fugir quando viu a guarda. Ele estava com uma mochila, possivelmente com drogas, e foi usado o cachorro de faro para tentar encontrá-la. Primeiro, o Fenrir localiza entorpecentes escondidos. São vários tijolos de maconha. Vixe, faz queiro! Oh, cabuco! O cão continua a varredura na área e encontra a bolsa que o homem havia escondido no tronco de uma árvore, com mais maconha, além de cocaína e crack. Aqui, parceiro, a bolsa que ele tinha corrido. Onde ele escondeu a bolsa? Nossa, deixou aí. Ixi, ó, cheio de pedra. Filhão. Todo o material apreendido foi apresentado para a Polícia Civil. Durante o patrulhamento preventivo pela Avenida dos Bandeirantes, ao passarmos pela passarela, local frequentado por traficantes e usuários de droga, um indivíduo com uma bolsa lateral, ao visitar as viaturas, empreendeu fuga para o interior da mata, ciliar que dá atrás das empresas ali da Avenida dos Bandeirantes. Decidimos empregar o canal do Fenrir, pois provavelmente o traficante havia escondido aquela bolsa com drogas em algum local da mata. Cerca de 150 metros à frente de onde começamos as buscas, o canal do Fenrir índio com um tambor enterrado com 27 tijolos de maconha, para nossa surpresa. Decidimos, então, continuar com as buscas atrás do indivíduo e da sua bolsa, né? E cerca de mais de 50 metros à frente, localizamos em um trompo de uma árvore a bolsinha que ele escondeu. No interior dessa bolsinha havia mais 114 pendorfos de cocaína e mais 106 pedras de craque já prontas para venda. Fenrir, além de localizar drogas, também é treinado para encontrar pessoas. Nesse treinamento, ele cheira uma boina e localiza um homem escondido atrás de um carro. Um ser humano tem 3 milhões de células olfativas, já um cachorro normal, 250 milhões. E por isso, esses animais têm sido usados para a segurança pública. Em agosto, se aposentou Black, que durante quase 7 anos atuou na Guarda Civil Metropolitana e encontrou muita droga. Só tenho que agradecer o apoio de todo mundo e mostro tanto quanto ele é benquisto, né? Tanto pelo grupamento quanto pela sociedade ribeirão-pretana. Saiu Black e entrou o Venom, filho dele, que junto com o Fenrir tem contribuído para localizar entorpecentes, armas e munições. É isso aí, parabéns! É isso aí, bacana, né? E o Black ficou com o Luquete ainda, né? Está lá, de vez em quando ele posta os vídeos lá do cão se divertindo na sua aposentadoria. Mas pensa que eles param depois de ficar aí, nada. Precisa levar o cachorro para fazer um faro, né? Para passear e tal. Porque o animal não tem esse negócio, não. Estou aposentado, quer nada. Ele quer brincar, ele quer se divertir. Para ele tudo é uma diversão, né? Muito legal, né, o trabalho do canil. Parabéns, pessoal da guarda aí.